Bom dia galera Os porquinhos aí caipira alimentando Aí fizeram aqui um chiqueiro tudo cercado de tela Eles ficam o dia todo de barra da sombra Né né? Embaixo comemos Mas os outros com fome O nosso, olha lá que esse pequenininho lá tem Já viu o porco de brinco Os porquinhos tem brinco Não sei se dá pra perceber a sombra da árvore que tá pegando Aí eles ficam o dia todinho aqui de barra da sombra Comendo Chiqueiro bom aí, ó Tô cercado de tela Fica o dia todo na sombra Alimentando aí Tudo por caipira